Bem, Luciana foi sim um presente. Era uma música que eu queria fazer a letra porque eu queria tentar resumir em uma canção toda a história que eu tive com a Lu, desde que eu a conheci até os dias atuais. E a gente passa por todos os turbilhões emocionais que uma carreira artística gera e tudo mais e quem está ali do seu lado é justamente essa pessoa. Então foi uma forma de eu presentear fazendo essa canção e dando a ela o título de Luciana. O Your Eyes foi uma música que eu fiz inspirado na canção Mind Trick do Jamie Cullum. Na época o disco Catching Tales, o disco dele tinha acabado de sair. Eu estava finalizando o meu disco Dentro quando o Duda Mello, que é também um grande amigo, parceiro, me apresentou. Esse disco eu fiquei muito ligado naquela canção e gostei do balanço da canção e fiz uma música que tinha um pouco daquele swing, aquela coisa dançante. É uma música que eu gosto muito mais pelo balanço dela, pela coisa dançante que ela tem. Bom, Só Um Dia já é uma história que eu tinha há mais tempo. Aquela coisa que a gente fica guardada no baú das recordações e eu mexendo achei. E era a ideia, né? Quando a gente estava fazendo o disco, teve um momento que a gente achou que a gente precisaria tirar alguma canção do repertório. Antes da gente mixar, de gravar a voz e de fazer tudo, a gente decidiu que ia tirar só um dia. Acabou que no final das contas a primeira música que ficou pronta, que a gente gravou voz, que a gente mixou e que a gente masterizou e que serviu de guia para todas as outras músicas do disco foi justamente ela. Então, é uma canção que realmente tinha que estar ali, né? Porque ela quase saiu e no final das contas ela se tornou a nossa guia, assim, para todo o trabalho de gravação, de mixagem. O Sol Já Saiu também é uma canção que foi engraçada no processo de gravação do disco. Ela também teve, ela quase que pediu para sair, assim. Ela teve um momento também de dúvida. Mas não por causa da letra, foi mais por uma questão musical. A letra conta uma história de uma paixão, né? De uma paixão não, vamos dizer, não concretizada, né? De um desejo que ali o narrador tem de ver aquela pessoa e que ele fala que todo dia é feio, né? Se ele não olha aquela pessoa e tudo mais. A essência da música é como me esconder se o Sol Já Saiu, né? Tipo assim, como me esconder dessa paixão, daquela paixão, no caso, daquela história. E essa música até, ela chegou a ser cogitada a possibilidade de o disco Se Chamar o Sol Já Saiu. Rojo e Blanco é a única canção do disco que não é minha. É uma música do Léo Minax. O Léo é um grande parceiro meu, que vive na Espanha já há muitos anos. Eu admiro muito a música cantada em espanhol. Eu sou muito fã do próprio Léo Minax, sou muito fã do Jorge Drexler. Rojo e Blanco é uma música em que o Léo mistura, né? Esses dois idiomas, o português e o castelhano. E uma música que quando eu ouvi no disco dele, Aula na Lua, falei que eu iria gravá-la. E aí eu fiz um arranjo pra ela no piano, porque a versão que o Léo gravou é de violão. É uma música que merecia muito estar nesse disco, porque eu acho que ela tem uma força muito grande. É uma música que eu gosto demais.